Esse é um Insekai que o caminhão com não apareceu. Eu fiquei muito triste com isso e tive depressão por 3 dias. Mas como o protagonista dessa história foi enviado para outro mundo após ser jogado no mar pelo seu próprio pai, junto de um bando de homens musculosos só de tanguinha, eu consegui acalmar minha tristeza com apenas 3 dias. Ai minha vó... Mas tira na zoeira desse vídeo, lá estava nosso protagonista em mais um dia comum com seu pai, que no caso é o criador de uma seita religiosa comum igual já estamos acostumados a ver por aí. Acreditando com todas as suas forças no seu deus, o pai do nosso protagonista decidiu afundar o seu próprio filho no mar, dizendo que após 3 dias, o seu filho iria vencer a morte e se tornar o maior representante do deus que eles adoram. E depois de realizarem uma oração, os caras realmente jogaram o Yukihito no mar. Enquanto afundava, o nosso protagonista começou a ter vários flashbacks da sua vida. Nesse momento, vemos que a vida dele sempre foi um lixo por conta da seita religiosa do seu pai. Com a sua vida completamente destruída, o Yukito não demonstrava reações nem mesmo ao assistir uns conteúdos exóticos na internet. No fim, enquanto trilhava o seu caminho para o inferno, o nosso protagonista disse que se esse tal de deus Mitama realmente existisse, seria muito legal se ele o permitisse renascer em um mundo sem deuses ou religião, pois talvez em um mundo assim ele pudesse ter uma vida normal. Após falar isso, uma garota aparece pegando em uma certa alavanca capaz de acordar homens, e depois dela fazer o seu melhor, o Yukito acaba acordando. Ao ver o nosso protagonista acordando, a garota se desespera e começa a pedir desculpas por ter quase, sei lá, quebrado o bagulho dele. Para pagar pelos seus pecados, a garota do Camilo Rosa prometeu ajudar o nosso protagonista até ele ficar realmente curado. Dito isso, a garota mostra o restaurante que ela trabalha, e como desculpas, ela deixou o Yukito comer de graça no restaurante. Quando o Yukito percebe que ele renasceu em outro mundo, ele fica levemente feliz. Então ele vai lá e pergunta para a garota onde fica a guilda de aventureiros. Em resposta, a garota pergunta o que é uma guilda, e após uma explicação do Yukito, ela acaba levando ele para trabalhar capinando em um campo agrícola. Chegando lá, um fazendeiro tenta o intimidar por ele estar andando ao lado de uma mulher da vila. Mais um cara chamado Glenn aparece e já dá uma faca para o Yukito e diz que ele tem trabalho ao ser feito. Nesse momento, o nosso protagonista pensou que ele iria lutar contra goblins e já ficou animadão. Porém, a faca era para coletar uvas. Ao realizar essa tarefa, o Yukito pensou que isso era um tipo de teste para verificar se ele é bom o bastante. Motivado, ele começou a cortar várias uvas sem parar. Por isso, eles acabaram colhendo uvas demais nesse dia. E por não ter como conservá-las, eles teriam que jogar tudo isso fora. Felizmente, o nosso protagonista conseguiu transformar essa uva que seria jogada fora em um vinho. E por isso, todos ficaram gratos por terem bebida até não aguentarem mais. Nessa cena aí do vinho, já haviam se passado uns 30 dias desde que o Yukito chegou nessa vila. Desde então, ele vem cuidando do campo, de animais e fazendo vinho. E depois de todo esse tempo, o Yukito finalmente decorou o nome das duas irmãs que trabalham nesse restaurante. A mais velha se chama Siluril e a mais nova se chama Aloral. E graças a essas duas irmãs, o nosso protagonista tem morado nesse restaurante. No dia seguinte, um figurante aparece correndo e do nada, um bichão de baixa renda aparece. Com medo, o nosso protagonista diz que nunca viu algo tão mal animado assim. E pergunta se é normal os monstros dessa história serem tão mal animados assim. Em resposta, o Roy disse que irá lidar com o problema e pega um livro. Porém, ao invés dele fazer algo incrível, ele apenas mandou o Yukito correr com ele. No fim, aquele livro não era algo mágico e sim um livro de dicas sobre a vida. Após fugirem do monstro de baixa renda, os dois ficaram bastante machucados por terem corrido de forma completamente desastrada. E mesmo vivendo esse tipo de vida sem magia, o nosso protagonista está feliz, pois ele pode se divertir e beber todos os dias. Após beber pra caramba, o nosso protagonista senta um pouco. Nesse momento, Aloral foi até ele e disse que ele pode viver para sempre nessa vila. Nesse dia, o nosso protagonista entendeu que ele realmente foi enviado para um mundo sem religião. Sem entender nada, ele começou a andar sozinho pelo meio do mato. Porém, do nada, o Roy e a Al apareceram. E após o Roy falar para o Yukito que existe um livro perigoso nesse mundo, o nosso protagonista se anima e pergunta sobre o que o livro é. Em resposta, ele soube que o livro se tratava de como realizar exercícios na cama na companhia de uma outra pessoa. Para obter esse livro, os nossos personagens principais foram até a capital imperial. Lá, o nosso protagonista vê o Palácio Imperial, que no caso é um lugar todo sem sentido de se viver. Não entendi nada dessa construção. Após mostrar o palácio de longe, o Roy disse para o nosso protagonista não conversar com ninguém nessa cidade, pois o pessoal da vila deles são muito mal vistos por todos. Depois de andarem um pouco, os três finalmente chegam no objetivo deles, que no caso era obter o livro com conhecimento lendário. Ao ver o livro, o Yukito diz que isso é algo artístico e não tem nada de errado ali dentro. No fim, o Roy e a Al compraram seus livros e já começaram a praticar a leitura naquele pique, naquela emoção. Do nada, o nosso protagonista vê um evento acontecendo e decide ir lá dar uma olhada. Lá, ele vê várias pessoas tomando alguma coisa para morrer enquanto todos assistiam. Nesse momento, a Al segurou ele pela mão e após sair de perto de todas aquelas pessoas, ela disse para o Yukito que nesse país existe o chamado Sistema de Fim de Vida, que funciona da seguinte maneira. Quando o país ordenar, você deve se matar. Em resposta a isso, o Roy diz que o povo da vila deles é diferente, por isso eles recebem um tratamento especial. Nessa noite, a Al foi até o quarto do Yukito para testar o conhecimento proibido que ela adquiriu lendo o livro lendário. Depois de fazer isso, a Al pede desculpas e durante uma conversa com o nosso protagonista, ela acaba dizendo que o povo que vive nessa vila são considerados uma falha, pois eles temem o fim da vida e não se alinham com os costumes que o imperador impõe. Por isso, eles foram banidos do país e mandados para essa vila. Mesmo se sentindo inferior a todos, a Al ficou feliz em ser tratada como uma igual pelo Yukito. Em resposta, o nosso protagonista diz que na visão dele, o povo dessa vila é comum. No fim dessa noite, o Yukito dá o seu amuleto para Al, pois ele realmente sente que não vai precisar disso para nada. Depois disso, a Al olha para o Yukito e em seus pensamentos, ela diz estar feliz por tê-lo conhecido. Enquanto o nosso protagonista dormia, a gente vê a Sil dizendo que ela queria apenas que a sua irmã fosse poupada. E quando o Yukito acorda, ele dá de cara com o Roy chorando com o rosto todo surrado. Mesmo surrado, o cara explicou que as duas irmãs do Ristorante foram levadas para serem mortas. Após ouvir isso, o nosso protagonista junto do Glenn partem para tentar salvar as duas. Enquanto isso, na capital, a Sil já havia ido de cordinha, e agora quem faltava ser eliminada era a Al. No momento em que ela iria de base, o nosso protagonista aparece com ódio e raiva para defendê-lo. E como o nosso protagonista foi contra as regras dessa cidade, um cara bonitão que eu nem reparei o nome foi lá e empunhalou o nosso protagonista. Após ele cair no chão, quem foi cortada pelas costas foi a Al. Quando ela cai, o nosso protagonista vê o seu amuleto de seu pai e o deu há muito tempo atrás. No fim, usando o seu último suspiro de vida, o Yukito fez a reza braba que o seu pai sempre o obrigava a fazer. De alguma maneira, a sua oração chegou até o Deus que ele orou. Então, para ajudar o nosso protagonista, uma entidade desce do céu. Porém, quando ela chega, o nosso protagonista meio que já tinha morrido. Vendo isso, a pequena entidade devora os humanos que fizeram mal ao Yukito, e depois sai correndo para reviver o nosso prota. Um tempo depois, vemos que não só o Yukito voltou à vida, mas a Al também. E como nosso protagonista não sabia quem essa pequena era, a pequena entidade se apresentou como o Mitama, que no caso, é uma divindade só dele. Dito isso, a gente vê que não só os nossos personagens principais voltaram à vida, mas os figurantes que também foram executados reviveram. Um tempo depois, mesmo sem entender direito o que aconteceu, todos retornaram para a vila e iniciaram uma grande comemoração. Porém, o Yukito ficou bastante preocupado, pois com certeza o Imperador não vai deixar eles saírem vivos assim tão facilmente. Enquanto isso, a deusa dele, a tal da Mitama, estava lá em cima, no quarto da Sil e da Al, sendo obrigada a vestir algumas roupas. E após a Mitama explicar que um deus é algo para a vida toda, a Al ficou depressiva, acreditando que a Mitama tinha algo especial com o nosso protagonista. Não só isso, mas ela ficou pensando que o cara gosta de garotinhas. Percebendo que a Al gosta do nosso protagonista, a Mitama foi lá e deu uma de mãe do nosso protagonista, dizendo para Al continuar sendo uma boa amiga do Yukito. Um tempo depois, quando todos pararam de beber, o nosso protagonista começou a conversar com Glenn sobre as regras malucas desse país. E após aprender um pouco sobre esse lugar doido, a gente é obrigado a ver o Roy pedindo a Mitama em casamento e sendo recusado friamente. Depois disso, ele diz ter despertado algo que ele nunca sentiu antes dentro dele. E vendo essa reação maluca do cara, todos passaram a desprezá-lo como um pedaço de lixo. Eu também. Enquanto o Roy era tratado assim, o nosso protagonista estava perguntando a Mitama o quão forte ela é. Em resposta, ela disse que tinha poder o bastante para derrubar um país inteiro com dilúvio. Porém, quando ela vai testar o seu poder, a Mitama acaba vendo que ela está fraca. Então, quando ela verifica o seu número de seguidores, ela percebe que ela não tem nenhum seguidor nesse mundo. Para piorar tudo, nem mesmo o Yukito é um seguidor dela. Resumindo, ela veio para esse mundo e gastou o seu poder à toa para o salvar. Não só isso, mas o incidente anterior está sendo investigado e agora todos na vila não acreditam que o Yukito é capaz de os proteger. Percebendo a furada em que ele se meteu, o nosso protagonista vai para o banho sozinho e começa a se desesperar. Do nada, a Mitama aparece nesse banho e a resposta dela para isso tudo é fugir. Porém, o nosso protagonista não deseja abandonar essas pessoas. No fim, o Yukito decide se esforçar para conseguir fiéis para a Mitama, pois somente dessa maneira ele vai conseguir salvar a si mesmo e a todos. Então, o primeiro fiel que eles conseguiram foi o Roy. O pior de tudo é que enquanto ele aceitava a proposta, ele estava viajando com umas paradas ilegais na sua mente. Com o primeiro fiel adquirido, os nossos personagens principais decidem conseguir 10 mil seguidores. Dessa maneira, a Mitama vai ter poder o suficiente para proteger essa vila. O plano inicial do nosso protagonista era usar o conhecimento que ele foi obrigado a obter do seu pai para conseguir mais fiéis. Porém, a Mitama diz que ela mesma iria fazer isso, pois ela está viva há mais de 10 bilhões de anos e por isso, o seu conhecimento é muito superior à de um humano comum. E após a Mitama falhar miseravelmente, o nosso protagonista diz que o que um deus precisa mesmo fazer é realizar milagres. E como ela não pode fazer isso, ele assume a linha de frente e começa a fazer um teatro, imitando seu pai para conseguir fiéis. Em frente a todos dessa vila, ele começa a dizer os problemas com relacionamentos que a altem. E de um jeito bastante convencente, ele começou a dizer que sabe dessas coisas, pois a deusa Mitama leu o coração dela e o diz. E ao ver o que o nosso protagonista estava fazendo, a Mitama entra em ação e começa a realmente ler a mente da Ao e contar um monte de verdades. Que no caso foi que a garota está preocupada com seu peso, mas ela não engordou. Logo, foram os seios dela que estão crescendo demais. Além de dizer isso, a Mitama meteu o louco e disse que o Yukito prefere balões infláveis e menores. Ouvir isso faz a Ao querer cortar os seus airbags para fora. No fim, o plano do nosso protagonista foi por água abaixo. Sem desistir, o nosso protagonista continuou se esforçando todos os dias numa tentativa de conseguir mais fiéis. Porém, a Mitama e o Roy são as piores pessoas que ele podia ter ao seu lado para fazer isso. E depois de tanto sofrer, o nosso protagonista entendeu o quão brabo o pai dele era, pois o cara criou uma legião do zero e ergueu uma legião de fiéis. Do nada, Ao aparece dizendo que o petzinho dela comeu veneno. E como o pessoal dessa vila são tipo um bando de lixo, eles não têm acesso nenhum a qualquer tipo de medicina. Ao descobrir isso, o nosso protagonista saiu acompanhado da Mitama e usando o conhecimento dela, ele conseguiu várias plantas que podem ser usadas como antídoto. Após o petzinho de Playstation 1 receber o remédio, o bichinho chamado Tio Tio cuspiu o bagulho e começou a morrer. Vendo toda essa situação, a Mitama foi lá e zerou completamente o seu poder para curar o bichinho. Depois disso, ela começou a literalmente morrer de velhice. Porém, por incrível que pareça, o seu número de fiéis aumentou para 3. Dessa maneira, o seu corpo se encheu de vitalidade. E o melhor de tudo, é que a forma como uma pessoa se torna um fiel de um deus altera completamente o nível de energia que o deus irá receber. Como o Roy era um fiel tarado, a Mitama quase não recebeu poder algum. Porém, como as duas garotas presenciaram diretamente um milagre acontecendo, a fé delas é forte ao ponto de deixar a Mitama reluzindo de poder. Com todo esse poder reunido, a Mitama ficou feliz ao ponto de prometer realizar um desejo das garotas. No fim, o desejo da Al foi o de trazer aqueles cavaleiros do império que a Mitama devorou de volta à vida. E ela só pediu por isso, pois aqueles caras estavam fazendo somente o trabalho dele. Bom, o nosso protagonista foi contra fazer isso, mas a Mitama acabou fazendo. Porém, na hora de trazer o tal do cavaleiro do cabelo lojo, a deus acometeu um erro e trouxe o cara de volta no corpo de uma mulher. Por conta disso, o cara ficou lá, ó, pedindo pra morrer. Dessa maneira, o episódio 2 terminou e... Esperar mais episódios aí pra ver. A nota seria 10 se não fosse os bichão de CGI. Por isso, 7. 6. 6,7. 6,9. É, tá bom, tá bom. Tá bom.